Meu amor, perdoe a minha obsessão Eu sei que não há nenhuma razão pra eu ficar com ciúmes Meu amor, eu juro que eu tento me controlar Mas eu não consigo parar de pensar que lá fora tem outras Outras bem mais e melhores Com toda forma de pote e dote a te engordar Ansiosas pelo instante em que provarão Serem amantes muito mais interessantes Seus rios preencherão Ou mesmo soprarão em suas mãos Tanto faz Seja qual for a medida mais perfeita A preta o fetiche Mas que eu outra terá A preta o fetiche A preta o fetiche Seja qual for a medida mais perfeita Eu súdita sei O porquê de você ser rei Tem de ser rei Seu melhor gozar Então vá, pode ir Que eu ficarei aqui esperando A preta o fetiche A preta o fetiche E a preta o fetiche